Tira a voz do peito que eu tô bem alto comigo, ó! Cê tá pros bandido! Cê tá puta louca! Faz aquele jeito que o moleque chame doce! Mais alto! Cê tá pros bandido! Cê tá puta louca! Faz aquele jeito que o moleque chame doce! Ela dá pra bandido e engosta! Ela dá pra ladrão e engosta! Ela dá pra bandido e engosta! Ela dá pra ladrão e engosta! Cê tá aí, cê tá aí, ó! Xeretão! 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 A mulher que não tira o pé do chão, sua menstruação vai descer agora! O homem que não tira o pé do chão tem a porta da pica pequena! Um, dois, tira o pé do chão! Xeretão! 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 Muito obrigado, muito obrigado, seu cristal. A novinha pega o gato, enche o papo, acai a boca, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.